Eu tenho que entender também o seguinte, que a planta, na verdade, como ela não para de crescer, a produtora, às vezes, pensa que tem que dar uma parada na adubação. Não tem, ele tem que chegar e levar ao nível bom de nutrição da planta e sempre fazer essas reposições. Mas de que forma? Fazendo essas reposições que, levando em consideração o que está sendo exportado, seja por fruto, por exemplo, que está sendo exportado por aquele fruto, levando em consideração a reposição que está caindo de matéria orgânica, essas folhas, esse ramo da poda que vai estar ali, levar em consideração o crescimento radicular dessa planta, você também tem que avaliar isso, você fazer essa nutrição, e principalmente o crescimento da planta. Porque mesmo na época, por exemplo, que você está fazendo a sua colheita, a planta não para de crescer, ela diminui o crescimento. E aí, por isso que eu também não concordo com você cortar drasticamente a sua irrigação.